e aí pessoal beleza tudo bem com vocês espero que todos estejam muito bem e olha só que legal para quem tem gato né meu tipo eu não tenho um gato agora antes de um cachorro mas agora eu tenho gato aí você sabe aquela caixinha do gato fazer xixi e cocô do gato todo mundo que todo mundo acho que já viu essa caixinha né o vídeo bem rapidinho também é só eu não vou nem editar nem nada vai subir assim mesmo que só para ser um informativo é então a caixinha vou mostrar que a caixinha tá vendo aqui a caixinha então o que acontece muita gente coloca aquela pedrinha aqui dentro da caixinha na verdade só que o legal uma nova descoberta aí não muito obrigado a quem descobriu é substituir a aquela pedrinha por farinha de mandioca além de ser muito mais barato não deixa cheiro na caixinha não deixa exalar o cheiro daqui entendeu que tem vapores e gases etc e tal além do que não suja e parece que é mais confortável para o gato e também o que depois o gato usa aqui o gato aqui não sai espalhando a linha para casa inteira entendeu e o legal também alguma vez tem alguma coisa aqui ó mas eu achei um tesouro aqui vou ver um tesouro escondido ó ó achei ó ó como é que fica ó ó e os rapazinha furadinho tá vendo fica um torrão totalmente seco tá vendo isso aqui já vou deixar separado aqui ó vou ver se eu acho mais mais alguma coisa aqui ó ó ó achei um croquete mano só eu tô no outro dele fica parecendo um croquetinho empanado tá vendo já dá até para por na frigideira aí ver se você tiver com fome aí o gato vem usa de boa tem mais um aqui ó tem mais um mais um aqui ó ó achei mais um mais um torrão tinha pá entendeu gato bem usa de boa aí depois você só pega coloca na sacolinha aqui igual vou fazer mais sacolinha já tá aqui e dispensa entendeu então fica aí a dica espero que tenha gostado desse vídeo é muito útil uma super curiosidade eu acho que você vai gostar e o seu gato também vai gostar valeu muito obrigado pessoal fique com Deus eu amo todos vocês inscreva-se no canal né dá um like no vídeo se você tem gato mesmo se você tem cachorro bichinho de cimação qualquer coisa é dá um like no vídeo e fala disso para os seus amigos para suas amigas que tem gato muita gente ainda não sabe eu mesmo vim saber disso há pouco tempo e eu tenho gato desde criança então vocês vim como é uma novidade beleza muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo